Opa, eu sou a gruta da Udozu os seus juízes nos comentários Eu sou o professor Yusuf Hamidu, jornalista e TV. Eu sou o professor Nartula e o Nisani, Zihabar. Eu sou o professor Yian. Eu sou o professor Nartula e o Nisani. 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 Eu sou o professor Nartula e o Nisani.